Salve, salve, Cleonei e Flores na área! No vídeo de hoje, eu estou fazendo a restauração de pintura nesse quarto. E eu vou compartilhar, hoje eu vou falar sobre a etapa que eu estou executando, que é identificar os pontos que há transferência de umidade e desplacamento, se necessário, preencher com argamassa de areia e cimento, se não fazer a remoção das partes que estão vulneráveis para cá com uma espátula, por exemplo, esses pontinhos aqui, esse ponto aqui, aqui onde estava desplacando, já foi tirado, e aqui nesse outro ponto aqui, onde eu já apliquei o fundo preparador de parede. Aqui foi necessário fazer uma correção, porque o recuadramento estava irregular, então preenchi com massa, por se tratar de mais de um centímetro de diâmetro, eu coloquei essa massa e vou entrar com a massa acrílica. E aqui eu já dei uma quebrada com essa lixa, a lixa 120, dá uma quebrada para identificar onde tem risco, mancha, entendeu? E onde tem algum furo, depois dessa quebrada, passar uma vassoura, removendo toda a sujeira. Como é repintura, é uma ótima oportunidade para você corrigir os erros da pintura anterior. Por exemplo, nesse caso aqui, podemos observar, dá um zoom ali no forno, podemos observar que na pintura anterior pintaram um forno. Tem resíduos de massa e de tinta no forno. Também aqui, é possível observar aqui no rodapé, vários pontos aqui no rodapé, ficou sujo. Então, como é uma repintura, é uma ótima oportunidade para aproveitar, limpar o forno, limpar o rodapé, e se tratando de repintura, é indispensável o uso do fundo preparador de parede. Traz aqui para a gente ver de perto o fundo preparador de parede. Aqui no canal eu já tenho um vídeo explicando como utilizar o fundo preparador de parede. Essa marca aqui já traz ele pronto para uso. É base água, pode ser diluído, mas como ele é muito fino, eu mesmo não utilizo, não adiciono água. Ó, você pode utilizar um rolo mais velho para aplicar o fundo preparador, não é necessário ser um rolo novo. Eu espero um tempinho aqui para ele escorrer, para evitar pingar, gotejar no piso, para escorrer depois de um tempinho aqui, ó, aí eu já venho com mais segurança. No ponto onde eu tive que tirar, que estava desplacando, eu passo duas de mão, ó, nesse ponto aqui eu passo duas de mão. Já na parede onde eu só dei uma maciada, eu passo só uma de mão. Não é necessário duas de mão. É só uma de mão para fazer o processo de aglutinação das partículas soltas, ó, percebam que não escorre, né, ó, aqui, ó, com calma. E aqui ainda falta fazer a limpeza daquela parte lá, como eu mencionei, em alguns pontos. Como tem esses móveis aqui, a gente vai fazendo por parte, e esse é a primeira etapa, o passo a passo, identificar os pontos onde precisa, onde está desplacando e precisa tirar, você tira com a espátula, faz uma limpeza com a vassoura, dá uma quebradinha com uma lixa mais grossa, 120 é um número grosso, dá uma quebradinha, se preciso, corrija os pontos de massa, depois da aplicação do fundo preparador, a gente vai corrigir esses pontinhos onde é necessário, a aplicação de massa. Beleza? E aí, na próxima etapa, que vai ser já a aplicação da tinta, eu trago na íntegra, aqui, o passo a passo. O objetivo, é, de compartilhar esse vídeo, é na intenção de tirar, algumas dúvidas, e facilitar para você, que está pensando em fazer você mesmo. Não é complicado, é só você, seguir o passo a passo, com calma, entendeu? Buscando fazer o melhor possível, e evitando esse tipo de situação, sujando o forro, sujando o rodapé, com calma. Beleza? Jornal e Soares, compartilhando o meu dia, com o objetivo de facilitar o seu dia a dia.